Ó gente, acabamos de chegar em Nova York, com fortes emoções. É, um cara, um rapaz, parada cardíaca. Um rapaz, um senhor, né? É, um senhor. Teve uma parada cardiospiratória e eu e a Camila entramos em ação, né? Graças a Deus, mais uma vida salva. Massagem cardiospiratória, ainda bem que a Camila trouxe tudo. Não é nada. Ocímetro, estetoscópio, tudo que vocês possam imaginar. Então assim, já tá começando, entramos aqui, ó, entramos aqui nos Estados Unidos, aqui, ó, com o pé direito. Eu já vi que viagem não pode ir sem estetoscópio, sem os materiais que eu trabalhar. Então assim, o paciente foi entregue aos paramédicos bem estável, saturando bem.